Juca. A grande maioria das canções que Lupicínio fez foram sambas e sambas canção, mas a música que apresenta agora foi uma de suas poucas valsas, que foi gravada primeiro por Luiz Gonzaga em 1952 e é intitulada de Juca. O motivo que inspirou esta música foi contado pelo próprio Lupe em roteiro de um boêmio de 26 de 10 de 63 que eu repasso para vocês. Essa história aconteceu quando eu pensei haver encontrado o meu verdadeiro amor, quando de repente em minha vida surgiu uma mulher dominadora e exclusivista, que, aos poucos, foi me afastando dos amigos através de intrigas. Ela conseguiu que eu brigasse com a turma só para que eu não saísse mais com eles nas noites de serestas e ficasse só para ela. Depois que eu deixei os amigos, só se ouvia falar nos bares, na minha pessoa e no sumiço que eu havia tomado. O Johnson, então, era o mais inconformado de todos. Chegou a me dizer que a mulher não me deixava mais sair de casa e que só queria ver, no dia que nós brigássemos, com que cara eu ia enfrentar de novo a turma. Um dia, parece que foi praga, aconteceu a tal briga e eu, muito triste, voltei para a turma de madrugada. Mas, quando cantava, era com tanto sentimento que as lágrimas me vinham aos olhos, pela saudade daquela que eu gostava e que me separou dos meus amigos. E foi numa dessas noites, sob aplausos da rapaziada, que eu apresentei, em primeira audição, esta valsa que, mais tarde, foi gravada por Luiz Gonzaga e até hoje figura em seu repertório. Vamos ouvi-la em sua versão original. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.